Aconteceu no último fim de semana em Panambi, o nono festival Panambi em Dança. O evento contou com a participação de vários artistas de Santa Rosa que conquistaram importantes premiações. Aconteceu sábado, dia 21, dia 21 agora, e a gente conquistou lá, em primeiro lugar, estilo livre adulto, em primeiro lugar, geral adulto e melhor trabalho popular. Os artistas fazem parte da NF, uma equipe que se reúne na Academia Dragões do Oriente, que receberam todo o apoio para festivais e competições de dança em todo o estado. Sim, a Dragões apoia a gente, a gente sai aqui e ajuda também com o custo. Foram quantas pessoas da Panambi? A gente foi com 11 pessoas, 3 coreógrafos e os 11 bailarinos. E teve um evento também ontem no Parque Exposições. Sim, teve o evento da abertura do Finassoja, que é do Dia das Crianças. Aí a Júlia levou a criançada do Santa Rita para apresentar lá. O Matheus dançou um solo também, apresentou. Há dois meses, renasceu em Santa Rosa um projeto social que leva a arte das danças às escolas do município. A volta do projeto foi comemorada pelos coreógrafos. Aqui em Santa Rosa, antigamente, tinha bastante pessoal que dançava. Só que hoje em dia falta bastante. Então a gente, junto com o Matheus, com a Julie, com a Gi, a gente está agora no projeto Santa Rosa Dança também, nas escolas, fazendo a dança para o pessoal das criançadas. É muito bacana, é uma oportunidade incrível o projeto voltar, né? Que antes ele existia já, o projeto de dança na cidade, mas ele acabou se dissipando, né? Não tendo mais. Esses tipos de dança? O projeto, ele tem danças urbanas, tem tradicionalista e tem balé também. Tem a Profiada junto que dá esse balé para a galera. Ou seja, atendendo a todos os estilos? Isso, isso aí. Qual é o principal desafio? E qual a melhor idade para entrar para esse mundo? Bom, exatamente, não existe idade, né? Porque a dança, ela é uma forma de viver, né? Uma forma de se expressar. Fala dessa amplitude que está se dando ao retorno dos movimentos de dança na cidade. Ah, bom, bom lembrar isso, tá? Bom, muita gente ficou por muito tempo sem dança na cidade. Isso deixou a cidade muito escondida da dança. Eu posso dizer, eu comecei nesses projetos, nesses projetos que hoje eu dou aula, eu comecei nesse projeto. Hoje é uma alegria muito, muito forte. Isso para mim é muito gratificante. Parabéns pelo projeto, pela conquista no festival. Tem muitos festivais no estado, inclusive. Sim, tem bastante festival aqui no estado. Tem em Santa Maria, tem em Panambi, tem em Cruz Alta. Horizontina está fazendo agora um festival também. A gente quer também criar um festival aqui em Santa Rosa, junto com a Academia Dragões. Geralmente quem dança é difícil a comunicação, né? É bem, tipo, pessoas mais fechadas, mas na hora de dançar a gente consegue expressar o que a gente sente. Você acredita que você comunica melhor falando ou dançando? Ah, dançando, com certeza. Fala um pouquinho desse projeto. Santa Rosa em Dança é um projeto que a gente conseguiu, junto com a Dragões, pela prefeitura. A gente dá aula em seis escolas municipais e mais no centro cultural. No centro cultural é aulas gratuitas, de segunda a sexta-feira, das oito às onze, e de tarde, das uma e meia às quatro e meia. Como participar? É só ir no centro cultural e se inscrever lá, que é gratuito. Tem vagas disponíveis para você? Sim, tem vagas, de manhã e de tarde. Uma parceria entre a prefeitura e a academia viabilizou o retorno de um projeto que já havia antes? Sim, sim, há muito tempo atrás havia. E agora voltou Santa Rosa a ter uma dança de novo, oportunizando toda essa garotada aí, dos cinco, seis, sete até os dezessete. Pessoal da rede de ensino municipal? Isso, é para toda a rede de ensino municipal, estadual, toda ela. E também os particulares. A pessoa pode chegar lá mesmo não estudando nas redes públicas de ensino, pode participar do projeto? Pode participar, sim, é só se dirigir até o centro cultural ou o céu das artes lá em Cruzeiro. São dois locais, então, para todas as escolas. E as escolas municipais têm na própria escola. Como vocês conseguiram viabilizar esse projeto? Devido a muita batalha, procura também, né, pesquisando, e daí depois, né, conquistamos uma licitação e o projeto voltou aí, graças a Deus. E nós, a Dragões, sempre foi uma incentivadora da cultura, não só da luta, mas também da dança, da música. E a gente, então, conseguiu novamente chegar com a dança em Santa Rosa e também levando para os outros municípios os nossos professores com os seus grupos, conquistando os títulos. Servindo de referência para que essa garotada que está chegando possa se entusiasmar com as competições dentro ou fora de Santa Rosa. Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo, né, e nunca parar. Sempre estar em forma, treinando, praticando e trabalhando em equipe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL